...quantas ligações que estavam previstas para serem feitas. Seria também ótimo a sugestão tentar mostrar, se está aqui, fazer esse acompanhamento. Com relação às sensibilizações de corais feitas também, é possível, se calhar, adotar um tipo de modelo que permita perceber quantas pessoas, por exemplo, que antes das informações chegarem, transportavam água nas banheiras, e se este número está reduzido, precisarem importar quantas pessoas que agora organizam, e de onde, porque seria também importante, porque essas informações, como disseram os colegas, se estiverem devidamente organizadas, conseguem até alertar outras autoridades também a organizarem para os comitês de água numa perspectiva de força que está no local e que corta o nosso trabalho. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Mais uma vez, muito obrigado. Eu, enquanto representante da administração, ou em representação das administrações municipais do ANDA, e o responsável dos iniciatores beneficiários dessas iniciativas, a minha questão, que eu sinto, já concordo plenamente com o que são os elementos que devemos compor, o relatório, uma vez que, se queremos evoluir para questões nacionais, então, como tal, o ANDA poderá vencer, ou seja, será um exemplo a seguir, em algumas outras situações. Como tal, é preciso melhorar, principalmente os indicadores. Nós, sem indicadores, é como se não estávamos a fazer nada. Foi utilizado aí, ao nosso parceiro, os indicadores é o essencial. Bom, mas a minha questão é a seguinte, olhando bem para essa relatória, e tratando-se de um encontro de balanço, da província de Luanda, a província de Luanda não são só três municípios, esse relatório, praticamente, só fala de três municípios. A minha questão é a seguinte, o que é que se passa a volta de municípios? Será que lá não tem chafariz, já tem ligações domiciliares, todas? Se tem, como é que fazem, o que é que fazem com isso, por que não tem o papel escrito, por que não tem nenhum dado? E para os nossos parceiros, ou seja, os colegas ou outras administrações que aqui puderam mostrar alguns dados, através da associação, normalmente, da Cancena. Também, a minha situação é mesmo esses chafarizos que são controlados, não tem mais, como é que se passa, porque todos nós vivemos aqui hoje, amanhã ali, e conhecemos a disputa, assim, não há água e soma com chafariz. Igualmente, posso colocar dizer que, já se diz, que chafariz é só uma forma primária ou pontual de chegada do ponto d'água. Como tal, só a indicação domiciliar é que substitui o chafariz. Dizer que, da nossa parte, enquanto a administração de Cacoaco, eu não sei se o nosso debate, já agora, podia ser mais que tocha ao seu tempo. Eu tenho cá comigo os números quase constantes e atualizados, aquilo que diz respeito ao prosseguimento ou à evolução do nosso projeto de indicações domiciliar do município de Cacoacoaco. Nós trabalhamos no mapeamento e, como tal, estamos acompanhados, e, principalmente, através de dificuldades e aqueles munícipes que estão a ser deixados para trás. Como tal, isso ajuda-nos a trabalhar. Com isto, Bem como se olharmos um bocadinho no relatório, nós, pregoando um bocadinho na página 6, eu penso que, se nós quisermos melhorar ou contribuir para alguma coisa, o ideal, para além de termos de vista, o que é o principiante de alguns indicadores, o que as pessoas são capazes de fazer e podem fazer mais. Bom, na página 6.3, que são as dificuldades, é aqui onde se exige a nossa temática. Olhando bem, na página 6.3, analisada bem as circunstâncias, nós poderemos ou não falar de número de mais. Essas dificuldades servem para a nossa discussão. E, cabalmente, então saímos, como um acordo, os indicadores, tal, como foi utilizado, formas a melhorarmos. tal como sabemos, amanhã, a Luanda, será, será, a ele será pedido, essas associações, para que mostrem as outras províncias. Já disse há pouco tempo que o executivo está agora a trabalhar na feitura ou na organização de empresas provinciais de água como de energia. O que significa que, lá também, teremos essas associações. Ninguém sabe modelos, porque, para além das províncias que já têm vindo a beneficiar de pequenos pontos de aparelhos, ou seja, a coisa do ponto de água através dos aparelhos aos furos, ao evoluir para empresas provinciais, a exemplo da IPAO, bem como a IDEA, no caso. Então, significa que esses exemplos de Luanda também, ao certo, necessário. Será, um exemplo de Luanda, é relator e será exemplo de pessoas que trabalharam nesses, ou que puderam trabalhar nesses exercícios. Portanto, é preciso melhorar o vírus. Aqui, com contribuição de todos, ninguém pode se achar que é sábio. O sábio aqui tem que mostrar capacidade do que bem sabe fazer. Vamos criticar para melhorar. Mas, é aqui, se podemos ter as cabeças a funcionar, os sábios mostram que é assim que deve ser feito. Todos os dias temos que aprender alguma coisa. Ninguém pode ter receio de aprender alguma coisa. Portanto, eu quero simplesmente reforçar que vamos, na administração do debate, de convergirmos para que o documento seja melhorado. Mas, eu, na mesma, eu lanço o meu reto para que me seja a responder a questão de outros municípios. Como o gênero, quem são, anda onde, por quê, para menos, as pequenas perguntas. Depois, fazemos uma súmula e o relatório se é o primeiro ano que se possa ter um relatório mais, mas é melhor porque cada ano temos que gerar. muito obrigado. Se calhar, não devia ser essa lógica. Nós estamos a falar mais do que os que vivem o problema, os próprios que lidam com os chafarizes. E acho que, se calhar, devemos pedir desculpa, mas é para endossar a conversa. Temos muitos problemas em começar a conversar. Estamos só a chamar o apetite, como se diz. Colegas, tão de parabéns pelo trabalho. Prestar conta aí não é fácil, não é? Isso dá sempre dor de cabeça e é sempre bom quando ao nível local começamos a fazer esse exercício. A minha contribuição tem o seguinte, na parte da introdução, os colegas foram que estão acompanhando por hoje o programa para todos de 700 mil regações. Então, se calhar, seria bom especificar se essas 600 mil regações é para o ano ou é para todo o país para a gente ver também qual é o nosso esforço de engajamento. 160 mil regações do jeito que está ficando sem entender se é para o ano ou se é para todo o país para todos nos situar. Depois, como o conselho está em empresas, utilizamos uma linguagem um pouco mais de desenvolvimento. Aí tem muito desmantelou, desmantelou, me parece que não é muito a nossa linguagem essa desmantelada. Podemos entender o que está querendo se dizer, mas em desenvolvimento acho que não é uma linguagem correta. desmantelou, destruzou, arrebentou. Vamos procurar uma linguagem um pouco mais firme para nós fazer entender o que nós estamos a querer dizer aqui. E depois, das 10 associações, se eu contei mal, mas são 10, só tenho uma que é gerida por mulher. Também me chamou a atenção, colega. Eu acho que temos que fazer um esforço de poder chamar mais mulheres a gerir chaparim. Não sei qual é o processo que isso vai se passar, mas eu acho que esse indicador não é bom para nós. Porque nós estamos sempre em fora do reclamar que precisam mais mulheres, nos cargas precisando. Isso também tem que começar a um nível mais baixo. Eu sei que é um pouco difícil, mas se tem uma, pode vir mais uma, pode vir mais outra. Eu acho que temos que fazer um esforço dos colegas que estão no processo de engajamento a lidar com esta situação que é importante. O meu colega já falou o que me antecedeu, mas, colegas, não relatórios, na verdade, se nós queremos mudar isso como influência, temos que, às vezes, apresentar números. Quais são os grupos que mais frequentam os chaparenses? Temos dados aproximados, não precisamos ter números de verdade, mas o nosso relator está a fazer balança. Quem mais vai aos chaparenses que a retar a água? São as mulheres, são os homens, são as crianças? Precisa esses indicadores, porque nós temos que influenciar alguma coisa. Porque do jeito que está, vão sempre nos perguntar, mas, afinal, quem mais vai aos chaparenses? Quais são os números que vocês atendem? E nós temos que sempre fazer mais outro trabalho, perguntar, e se calhar nem fazemos corretamente. Então, se temos que reportar esses elementos, vamos fazer um exercício. Não serão números exatos, mas, se forem aproximados, já nos damos de cabelo. Porque nós temos ideia, sabemos, temos os dados de qual é a média que os chaparenses têm que atender, sabemos quais são os que enchem mais, os que enchem menos. Então, é bom também avançar esses dados, para chamar a atenção às autoridades que, afinal, sobre nossa responsabilidade. Há muita gente que está em lá pegar água. Isto é muito importante para o colégio. Depois, agora, aqui tem um elemento que está nas dificuldades. Podemos discutir se a indicação de municiliares nas nossas comunidades é uma vantagem ou uma desvantagem. Então, podemos discutir esse elemento. Eventualmente, pode ser uma dificuldade que baixou a pressão, mas pode ser algo bom porque as casas também deixam de andar muito para ir buscar água. Então, acho que os colegas como lidam bem com água precisam discutir muito até que ponto isso é vantajoso ou é desvantajoso porque, de repente, pode ser um elemento muito paradoxo também e um pouco ambíguo no nosso trabalho. Eu compreendo isso e... depois, aqui, já falei daquela linguagem, tem aqui, estamos ameaçados a morte porque está passada em chafarês. Isso aqui fica muito complicado, agora. Então, o relatório financeiro, eu só não entendi porque que a capsa vem no décimo segundo depois de um subtotal. Então, não sei se isso foi um lápis ou se quer realçar alguma coisa, mas é... na análise do documento se calhar tinha alguma interpretação, não sei qual é, mas eu devo acreditar que talvez foi um erro, um lápis, mas do jeito que está, talvez que a capsa está dando o total do estotage ou alguma coisa assim parecida. Então, temos que ver também isso e tomar a dúvida. Já estava a falar aqui com o meu colega ao lado, não quero acreditar que aqui onde está a administração tem a ver com a administração local, não é? Comunado, não, não tem a ver. Então, vou me atorciar e aí, é isso que estou a perguntar também aqui aos colegas, se calhar é possível dar também algumas informações adicionais. Eu estava a perguntar que é a administração municipal ou comunal, mas se calhar a administração, logo, então, e os colegas têm... porque esse já é o segundo relatório, não é? Então, e há, colegas, esse já é o segundo documento, então, temos que cada vez mais evoluir. Já estamos, em relação ao primeiro já houve algumas melhorias. E depois, se calhar, porque nem todos nós sabemos aqui como é que se processa esses 30%, 25%, e se calhar quando o colega apresentou devia dar algumas explicações para nós entendermos corretamente. Já os colegas disseram aqui, e é só para a questão de reforçar, se tem um valor que depositaram na IPAL, então tem que ser um valor arrecadado, nem, obviamente, se calhar. Mas também, mesmo que os colegas que colocaram o valor do vigilador, refiro-me a ACRA e a CPBH, na parte da organização não colocaram, e na administração também não colocaram, mas tiveram um fundo de manutenção. Então, se calhar os colegas que completaram tudo devem também ajudar os outros a completar a informação para não aparecer sempre assim, em branco. Repito, os colegas também estão de parabéns e estou feliz em saber que também me aportou e me aportou a minha atenção que devem ir, porque se calhar não haverá mais um outro momento de discutir, porque não tem que entrar a ZAMUGEM ou a ZACAPES. pois nosso documento tem que sempre refletir as forças que nós temos e porque é que nós estamos a reivindicar de estar naquele determinado local. Isto é importante. Obrigado. Nós gostaríamos que as contribuições que estamos a dar não fossem para o próximo relatório e fossem inseridos neste mesmo relatório e podemos dizer que dentro de uma semana ou duas semanas as associações voltem a nos entregar à versão final do relatório. Então, as nossas contribuições vão ser feitas neste mesmo relatório. Na página 5 a associação 2.10 não mencionou o número de chafarizes que está gerido. Seria bom junto às outras associações que disseram colocar quantos chafarizes de gênero é a associação liderada do senhor e do senhor do senhor. Seria bom. E depois inserir também os que já falaram no número de senhor e outros e candidatos. isso vai ser muito bom. Parte das contribuições e olhando para o quadro financeiro talvez isso fique como uma recomendação das vossas propostas. Podemos exercitar da mesma maneira que vocês já começam a mostrar essa transparência vocês podem ficar com o desafio de da cultura da auditoria de vossas contas. Isso pode visualizar que quando estão a aparecer na assembleia as vossas contas já foram revisadas já foram revistas por um especialista por um auditório que estão da força ao vosso relatório. Independentemente do nível do auditório mas isso vai ser muito bom. agora em relação à disparidade dos modelos estamos a transportar todos os ângulos o mesmo problema me parece que já devemos chegar ao consenso porque estamos a ver que são duas associações apenas que estão a aplicar uma forma diferente das outras e as outras também estão a seguir. das conversas que vamos tendo com as administrações as administrações municipais e legais estão consciente que a água em Uanta o gestor das infraestruturas é a IPAL que a administração constrói ou chafarista e depois entrega a IPAL para gerir então isto significa que essa última coluna que duas associações atribuem 10% de contribuções para a administração esses 10% deveriam dar uma volta e somar os 30% da IPAL não é? Vocês não podem dar a administração e dar a IPAL porque está lá duas vezes ao Estado não pode nós temos que dar a única pessoa que representa o governo ou o Estado do setor de água no caso de Uanta é a IPAL então seriam 40% dos fundos arrecadados para a IPAL e todas as associações terem também a possibilidade de ficar com 25% do exelador 10% para a sua organização interna e 25% para a manutenção este modelo também está dentro daquilo que estamos a chamar modelo de gestão comunitária que o Ministério de Energia e Águas já aprovou está a ser implementado em todo o país e este modelo vai ser oficialmente lançado Cairuanta ao vivo do Ministério de Energia e Água e eu penso que não foi muito este é um bom conselho que eu vou deixar mas podemos voltar a discutir isso nos próximos de resto quero agradecer as associações não podemos esconder isso vocês melhoraram muito o vosso relatório comparado com o relatório do ano passado é um público qualitativo tem uma qualidade fora de série para além das informações que os colegas ainda mencionaram para vocês incluir sem incluir essas informações temos um relatório bom para apresentar a qualquer distribuição a qualquer parceiro obrigado muito obrigado